E aí, pessoal? Aqui é o MatoBerry, bem-vindos, galera, de volta à Civilization VI. Vamos lá, né? Tem uma esperança no fim do túnel pra gente, porque eu tô querendo ganhar pela vitória diplomática. Vamos ver se vai rolar. Eu só preciso estabelecer aqui minha economia e tal, e continuar mantendo minhas alianças, que, se der tudo certo, a gente consegue ganhar pontos, né? Comprar os pontos lá da vitória diplomática. A gente tá recebendo muito dinheiro, por causa da ajuda ali, né? Da emergência. Eu tô de boa. 301 por turno. Depois a gente vai ganhar isso tudo porque, tipo, eu recebi... Opa! É. O que eu vou fazer com ferro em 1800 depois de crise? Pô. Esse número aqui é muito zoado, né? Mas... É... Mesmo assim, o que eu vou fazer com ferro na Era Atômica? Caramba, velho. Se a cada três turnos eles me deem esse tanto de dinheiro aí... Putz. Quanto de dinheiro eu tô ganhando só de acordo? Só 60? Parecia mais. É... E eu tô gastando bastante com unidades e cidades. Falar nisso em unidade... É, eu tô com manutenção reduzida. Cadê aquele que reduz ainda mais? É... Redução... Ah... Qual que é o nome? Mobilização. Nem sei o que eu tô pegando. Ó, peraí, balé. Tá, vamos em direto pra mobilização pra eu pegar... Mais redução. Eita, o... Maori tá com uma vitória cultural. Firme e forte. E eles... Calma. Eles estão com bastante turismo. É... Eles são dominantes em relação a mim. Dá pra ver isso aqui pelo jeito. Mas eles são dominantes... A cultura deles é dominante na minha. Barreira contra enchentes! Deixa eu ver... Como que tá aqui o nível do colono. Isso aqui vai ser destruído. Inclusive, preciso reparar isso aqui. Ah, na verdade, já... Já começou a ser destruído, né? Dá pra comprar barreira contra enchentes? Não, vou ter que fazer. Então, na fila, bora colocar barreira contra enchentes. Você já faz a barreira contra enchentes. Aqui também... Ixi, aqui não pode fazer, por quê? Faz de cá. Aqui, pelo jeito, não tem nenhum painel que esteja... Ameaçado. Então, não preciso me preocupar. Mas, assim, uma coisa que eu realmente preciso me preocupar... É reparar esses negócios todos. Então, vou fazer um consultor aqui. Peraí, eu mandei... Mandei fazer um consultor? Não. Eu quero comprar um consultor. Quero fazer a barreira contra enchentes. Certo isso aí, bora passando. É, nós estamos sempre com pouca quantidade de carvão. Mas... É... Repara... Ixi, já chegou no nível de ficar permanentemente pilhado? Quinze turnos vai mudar. Painel de costeiros inundado. Submerso, zero. Que bom. Mas, ainda assim, por que eu não posso reparar isso aqui? Eu tenho que remover inundação? Não faz sentido. Anyway. Olha o carinha aqui me denunciando. Se ele fosse... Cumprir as promessas de guerra dele. A intensa militar está pronta. Nós temos... Ah... É... Vamos fugir a pé. O cara falhou lá na missão de roubar a tecnologia do... Ah, e eu estava fazendo uma maravilha. E deu errado. Qual que era? Maravilha? Nem lembro. Maravilha. Mas... Realmente, eu não posso consertar as coisas aqui por enquanto. Será que eu tenho que terminar a barreira contra enchente antes? Ah, agora é mais uma rodada cheia de dinheiro para mim. Eu acho engraçado que todos eles mandam exatamente a mesma quantia. Então, vulcânica. É, eu tenho que esperar para saber como que eu vou agir ali. Eu quero mais um... Mais uma cidade-estado ao meu alcance. Eu tenho a rota comercial, mas está muito longe, provavelmente. Acho que eu vou mandar para Buenos Aires, que eu só preciso de mais seis. Para ganhar suzerania e ganhar mais favorecimento diplomático por turno. De cá... Faz a bolsa de valores, eu acho. Ou mercadão. Você está precisando de pessoas. Guerra é o inferno, com certeza. Terminamos mais uma... Mais uma cívica. Agora a próxima é mobilização. Eu poderia ganhar... Gastar um ponto ali, mas eu vou guardar. Questão do governo. Não tem nenhuma aqui que eu queira agora. É. Bora continuar, que é sucesso. Nada de muita coisa acontecendo entre turnos. É claro, mais uma rodada. Opa! Podemos fazer agora... Rifles. Como é que está a solicitação de ajuda aqui? Os Kree estão muito na frente e vão ganhar de... Contando que não seja a Tamara... Cadê a Tamara? Ah, ela votou contra nessa coisa. Vai mais. Perdeu a oportunidade de ganhar um ponto de vitória diplomática. Você pode votar. Vai para Sterling. Para roubar uma tecnologia deles. Ó, está rolando votação de alguma coisa. Regência militar. Rejeitada. Péricles votou contra. Opa! Ah, não. A idade das trevas eu não posso ter, não. Comerciante. Vai para... É, volta para Newcastle. Falta quantos turnos? Dez turnos para a Era Atômica acabar. Nesses dez turnos, eu preciso urgentemente terminar... Eu acho que a barreira de enchentes me dá ponto. Se eu tiver espaço para fazer um parque nacional... Ó, eu vou conseguir alguma pontuaçãozinha. Isso aqui já está começando a me ajudar. Também vou ganhar uma pontuação quando eu desbloquear o petróleo. Acho que eu consigo ganhar quatro pontos aqui. Antes de dez turnos. Nossa, e os shows de rock estão... Só a loucura aqui. É o quê? A Georgia declarou guerra contra mim. Declarou uma guerra surpresa. Mas ela nem perto está. Como é doida? Ah, olha aqui onde ela está, ó. Bom, mas como eu disse antes, né? A vantagem desse... Desse terreno aqui... É que eu estou muito bem defendido. Eu não sei o que ela quer... Com essa guerra, não. É sério? Eu queria também fazer algumas outras coisas. Já... Ainda não posso, né? Não. Queria... Tinha uma outra coisa que eu queria fazer. Ah, naufrágio. Ah, mas para eu pegar naufrágio... Eu teria que comprar outro... É, não rola porque... Preciso ter... Um outro teatro. Ah, museu arqueológico. Dá para comprar aqui. Museu arqueológico. E aí eu compro... Sai daqui por enquanto. Compra um arqueólogo aqui. Não. Faz não. Compra. Cancela esse. Pode voltar a fazer o que você estava fazendo. Que era o bairro essencial. E aí você vem... Para cá. Ixi, mas você está passando por lá? Ah, você pode... Teletransportar. É verdade. Esqueci desse negócio. Que os túneis de... Cadê meu outro cara? Sumiu já, né? Podia ter feito um túnel aqui, ó. Já chegava lá. Posso comprar um... Ou não aqui, né? Mas tá bom. A gente ainda... Ainda está de boa aí. Para chegar lá. Bota comercial saqueada. É... Acho que é uma das poucas... Penalidades que eu ganho. Para... Por causa dessa guerra. Ó, desbloqueamos plástico. E aí... O petróleo, quer dizer... E não tem nenhum no meu terreno. De novo. Mentira, velho. Mentira. Por incrível que pareça, não tem petróleo do lado de cá. Só tem um petróleo ali, mas nem um petróleo por perto. Ou seja... Não dá para pegar petróleo para ganhar o bônus de... De mais um recurso, né? Do meu lado. Vamos pegar o satélite, porque a gente pode fazer o negócio para usar o painel solar. Talvez isso dê alguma pontuação de era para a gente. Você terminou o mercado? Faça... Outra represa hidrelétrica? Acho que é uma boa, porque dá mais energia aqui por perto. O que a gente está precisando. Fica... Faz um zoológico. Fica... Você fez o bairro residencial. O marcadão é bacana, porque te ajuda a crescer. O porto também... Opa, um porto mais quatro. Isso aqui vai mudar a pontuação. Pena que vai demorar 21 turnos para ganhar essa pontuação, né? Você definitivamente já pode chegar... Para pegar esse naufrágio. Vai dar um ponto para a gente. Bora lá. Parque Nacional. Três de pontuação de era. Só falta um que eu vou conseguir ali, né? E aí, Parque Nacional do Rio de Janeiro. Não sei se Rio de Janeiro tem algum parque nacional, mas agora tem. Obter fontes. Próximo turno. Nossa, agora que eu reparei ali o tanto de fazenda solar que a Escócia tem. Próximo turno. A utilização terminada para a gente mudar alguma coisa, que é justamente o que eu queria. Custe manutenção das unidades menor. Minha vai de 322. Ganhei 30 de ouro por turno. Já está uma boa, né? Arranca esse artefato aí. Boa. Pelo menos a gente não precisa mais se preocupar com ficar numa idade das trevas. Tem dois títulos de governador disponível. Eu poderia colocar eles no Magnum, se eu quisesse industrialista. Não, é mercado negro. Industrialista também é bom. Mas... Eu vou guardar esses pontos. Não tem nenhum deles que me dá... Não tem nenhum deles que me dá algum benefício, assim, muito grande de... História diplomática. Então eu vou simplesmente guardar esses pontos aí. Você faz a universidade. Você... Vamos pegar... A democracia. Vendo que a única coisa que a Georgia quer... É roubar meus... Minhas rotas comerciais. Opa! Uai. Como que você chegou aqui? Sério? Tu foi por aqui? É, você pode entrar aqui e sair aqui, né? Verdade. Por isso que é complicado fazer turno de montanha. Bom, também roubaram Auckland de mim. Dá roubar de volta. Já que eu tenho bastante suzerando. Boa! Mais pontuação de era. Mais artefato. Vai me dar mais pontuação de era. Quem sabe eu não pego uma... Outra pontuação. Outra idade. Estourada, né? Mas eu acho que não. Manter você... Aqui. Para evitar que ele passe. Que alguém passe ali. E depois eu preciso manter aqui também. O cara provavelmente vai dar um trabalhinho. Ou ele simplesmente vai vazar. Ótimo. Vou manter justamente a equipe anti-tank. Nessas entradas. Para evitar que eles entrem com o cavalo. Painéis costeiros perdidos. Mas esse foi os painéis costeiros de um nível, né? De um metro. Os meus painéis costeiros aqui são de dois metros. Então eu não perdi. Ah, esse aqui parece que eu perdi. Tá inundado só. Ainda acho que dá para salvar. Inundado não é submerso, né? Não. São de nível dois, afinal de contas. Dois, dois, dois. É tudo dois aqui. Esse aqui, inclusive, parece que está só pilhado. Mais fácil ainda de resolver. É, fortifica. Bem. Pega mais um. Faltaria só sete pontos. Olha lá, o Jesusinho. Versão boa. Em vez da versão... Derp que fizeram dele. Consegui mais uma pontuação de era porque entrei na era da informação. Infelizmente, falta só um turno para afundar de era e eu não vou conseguir fazer mais nada. É, eu até consegui fazer... Ah, é por isso que aqui eu posso reparar, né? Porque eu já consegui fazer a barreira contra a pontuação aqui. Tem um tal de Corsair ali embaixo que ele mexeu o saco. Vamos lá bater nele. E... Só, né? Não tem muita coisa para eu conseguir ali, não. Pega... Não, tenta danificar os foguetes. A chance é baixa. Vem roubar profissionalmente tecnologia. Depois você danifica foguetes. Você faz... Dá para comprar alguma coisa que vai me dar a pontuação de era? Acho que não, né? Fina, termoelétrica... A petróleo. Não, não me dá a pontuação de era. Infelizmente. Faz... Valores. Pesquisa e vamos pegar aço. Bora passar. Entramos na Era da Informação. Evitamos uma cidade das trevas. E ainda consegui dois de pontuação de era. É... Justamente porque eu falei que eu ia ganhar esses pontos. Mas ainda bem que eu ganhei o ponto depois, né? É que conta para essa era. Ok, pode reparar isso aqui. Terminando em dois turnos. Falar nisso, como é que vai ser o inundamento... É a próxima mudança de nível do mar. Vai demorar um pouquinho mais. Passa para cá. Uau! Ela achou um jeito de me alcançar. Ou seja, vamos ter que ter uns probleminhas aqui. Para defender aquilo lá, eu acho. Pega o laboratório de pesquisa. Dedicação. Faz de... Faz de... Nossa, essa aqui seria bom no outro turno. Mas acho que eu estava com isso aqui, não estava? Ou de as armas. Porque eu estou em guerra aí com a Georgia. Consegui ganhar uns pontinhos. Matando algumas das unidades dela, eu espero. Cara, até hoje eles estão me dando presente à torta direito. Engraçado que minha renda não está subindo tanto. Ah, é porque... Quanto que eu estou de renda? É por causa dos meus... É por causa dos meus... Caramba, vai ser tomado. Eu não fiz muralha, né? No rio. Estava de boa, achando que estava... Bem que... São de outro tipo de navio para tomar o Rio de Janeiro. E é o Coraçal. Inundação milenar atenuada. Bem que não deu bônus. E a partir de agora vai começar a tirar os bônus das inundações anteriores. Das fertilidades anteriores e tal. Ó, ele me atacou aqui. Me atacou aqui também. E a Georgia talvez consiga... Ah, fazer as pazes. Ah, ótimo. Beleza, não preciso me preocupar mais. Eu falei, nossa, se a Georgia insistir... Ela consegue me derrubar. Porque eu estou muito fraco e tal. Principalmente pelo mar. Mas... Ela falou, não. Declarei só para... Brincar com Genebra mesmo. Ganhar um pouco de experiência. Perder uma vida de umas unidades. Só. Acabou meu petróleo. Então já não vou ter mais energia nessa cidade ali. Tempo até a próxima... Até a próxima... Até a próxima... Nove turnos até a próxima sessão do congresso. Onde eu vou poder... Eu espero... Conseguir mais pontuação de... Nossa, diminuiu muito. Ah, porque minhas alianças todas foram por saco. Amizade e aliança. Se bem que eu dava aliança militar com o... Com o outro carinha, né? Amizade. Aliança. Aliança com todo mundo. Eu espero que eu consiga, né? Fazer aliança com todo mundo. Eu acho que eu já tenho cinco, né? Um, dois, três, quatro... Tem mais uma. Poderia pegar. Acho que é a cultural. Não, é econômica. Amizade. Infelizmente não consegui uma aliança econômica. Então minha pontuação... Meu número ali vai baixar um pouquinho. Mas não é... O mundo não. Vocês. Eu movi um bocadinho de gente pra cá. Agora eu vou ficar parado com isso, né? Coloquei uns aço. Parabéns. Ideologia também. 100% de bônus adjacentes de campos e zona industrial. Melhor do que aquilo ali, eu acho. Centro comercial e porto. Nossa, eu tenho pouca rota comercial. Preciso de mais. Na verdade eu queria muito era já pegar um desses governos aqui, né? Por isso que eu tô indo pra democracia. É, eu vou ter... Vou pegar esses dois. Só o campo de zona industrial por enquanto. E aí, ah lá. Situação de ajuda terminada. Pau de merda. Venceu. Eu não ganhei nenhuma recompensa. Vocês estão aí doidos. Eu tenho tanto de... De rota comercial. De... Coisa que eu ganhei. Vamos comprar comerciante em... A torta e a direita ali nas cidades. Ah, dá pra fazer multifila. Ah, multifila não dá pra comprar. Sacanagem. Achei que podia comprar... Todas as cidades também. Acho que é o último. Eu acho. Yep. Beleza. Aí próximo turno a gente vai... Subir nossa renda... Comércio lá em cima. Você terminou aquilo ali. Vem fazer alguma coisa aqui. Se possível, né? Se esse cara sair da frente. E aqui... O que mais que tá... Embaixo tem um negócio. Isso aqui é da... Do cara ali. Que eu esqueci o nome. Legal, né? Aquele... Iconezinho do Recife. É... Para... Para aqui em Curitiba. Fica de boa. Esperando. O vulcão entrar em inupção. Alguma coisa assim. Bom. Hora de... Reativar as rotas comerciais. Nossa. Olha isso. 26. Eu tô achando que 26 aqui vai ser o bom, hein? Vai para... 4.9. Eu nem tenho rota comercial de... Ou nem tenho aliança comercial. Cada uma dessas aqui me dando 26. Cidade do México? 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cidade do México. Cidade do México é uma... Era uma cidade-estado? É porque eu não tenho México. Os Astecas acho que eu não faria uma cidade-cidade do México. Felizmente o nosso espião falhou. Cidade está sem energia. Como eu disse que ia ficar. Tá. Próxima pesquisa. Vamos de urânio. E a gente pega... Porto Marítimo. Você já pode vir para cá. Para começar a planejar reparos. Minha, você vai tentar de novo roubar profissionalmente tecnologia. E é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Um pouco menor, mas é porque eu gastei muito tempo gravando ele. Porque eu fiquei fazendo as pausas, né? No próximo episódio... A gente vai ter mais uma sessão. Onde eu provavelmente vou ganhar alguns pontos. De vitória diplomática. Se a Tamara ainda continuar me odiando. Mas não mais é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Falou!